Olá, família do acervo, tudo bem com vocês? Pessoal, acabei de fazer aqui um vídeo muito interessante. Esse vídeo é a consagração do Exu Caveira, tá? Mas é uma consagração na linha da Kimbanda. A consagração é bem diferente da consagração umbandeira que nós conhecemos. Então, hoje, eu preciso que você preste muita atenção no que eu vou te falar. Se você tem interesse em aprender isso, é só você clicar aqui embaixo em Seja Membro e, na sequência, em Aprendiz. Porque ali você vai ter acesso a conteúdos exclusivos para as pessoas que seguem o canal, as pessoas que pretendem seguir, as pessoas que também querem conhecer o trabalho aqui feito, tá? Eu estou dando um curso chamado Cuide de Exu em Casa e essa consagração do Exu Caveira na Kimbanda, uma consagração kimbandeira, e lá nesse vídeo eu explico os motivos que você vai poder usufruir, faz parte desse conjunto de módulos de aula que eu estou dando, tá? O vídeo que eu vou deixar aqui aberto para vocês é o vídeo do Exu Guardião, que é uma consagração mais voltada para umbanda, é uma consagração mais leve, vamos dizer assim, né? E o macete do Exu Guardião, ele serve muito para aquelas pessoas que não têm um Exu específico, não sabem, aliás, não que ela não tenha, mas ela não sabe, ela não tem noção de quem é o Exu dela, ela não tem firmeza de quem é o Exu dela e você não tem meios nem formas de saber, né? Ou então já foi falado vários Exus para você e se você for seguir um e outro e outro, você não vai chegar a lugar algum. Então muita gente se apega ao Exu Guardião, que é o Exu que representa a energia de todos os Exus na falange de Exu, né? Fora que o próprio nome fala quem ele é, ele é um guardião. É bom para proteger a sua casa, né? É bom para trazer harmonia, tá bom? E é bom para trazer boas vibrações na sua vida, tá? O Exu Guardião traz esse axé no seu caminho, certo? Então, gente, qual é o material utilizado para a consagração do Exu Guardião? Vamos lá. A imagem, né, do Exu Guardião, que é essa imagem aqui que você está vendo. Ah, mas o Exu que eu escolhi não é o Guardião. O Exu que eu escolhi é outro. Eu posso utilizar essa consagração que você está ensinando aí para esse outro Exu? Claro que pode, entendeu? A escolha da imagem é sua, tá? Aqui é só um, vamos dizer aqui, um pulo do gato que eu estou ensinando para algumas pessoas. Que não tem noção de quem é o Exu delas, mas quer mexer com o Exu. Quer cultuar Exu em casa, né? Então, fica aí a dica e a orientação, tá? A imagem, eu vou até colocar essa imagem na minha mesa de atendimento, né? Que meu atendimento é muito com o Exu, então essa imagem vai ficar ali, né? Protegendo e guardando a tiragem de vibrações, inveja, mal-olhado, né? Cada Exu vai ter todas as funções, mas ele se apega muito a funções específicas. O Guardião, né? Como você pode ver, ele guarda, ele protege, tá? O que você vai precisar? Um alguidar que o Exu caiba aqui dentro. O Exu não pode ficar bombo. O que acontece é um acidente, você esbarra, a imagem cai, ela trinca, quebra, fica feia. Você vai ter que comprar outra, ou então vai ter que restaurar. E não é isso que queremos, nós não queremos avariar. Nesse alguidar, você vai colocar água, tá? E você vai colocar algumas ervas de Exu. Aqui eu tenho algumas ervas. Eu tenho aqui mamona, folha de mamona seca, né? Que eu uso muito pra defumação, então aproveitando, né? Com essa chuva que tá dando, não tem como ir na rua atrás de erva, né? Então vou usar essa daqui. Vou colocar louro, tá? Mamona, fundamento de Exu, louro, prosperidade, sorte, caminhos abertos. Espada de São Jorge, proteção. Um pedacinho de espada de São Jorge. Nossa, muito pequeno. Sim, gente, olha o tamanho da imagem. A gente também tem que entender que quando uma coisa é pequena, a gente tem que seguir ela, tem que seguir o tamanho dela, entendeu? Uma canela pra atrair sorte e prosperidade. A minha escolha de canela foi a casca, tá? A casca. E, normalmente, a gente checa a minha mão aqui que eu vou mexer com pó. E eu vou colocar um pozinho. Um pozinho é um pó que Exu é muito achegado, que é a dandada costa. Você chega na loja de ervas, loja de artigo religioso, e você pede dandada costa, que é um pó que Exu é muito ligado, tá? Muito bom também contra feitiço e proteção espiritual. Você vai, ó, deixou as ervas ali, deixa descansando um pouco, você vai pegar a firmeza, a vela. A vela escolhida é a vela de Exu. Qual é a vela de Exu na Umbanda? Preto e vermelha. Ah, não tenho preto e vermelha. Pode ser uma toda vermelha? Pode. Pode ser uma toda branca? Pode. Pode ser uma toda preta? Galera, preto até pode, tá? Mas nunca se esqueça que o preto ele retém sozinho, a função dele é só reter. E não é isso que a gente quer. A gente não quer só reter. Então, pode usar o preto, a vela preta, mas evita por conta da função dela, tá? Você vai acender, ó. Vamos lá. Deixa eu acender primeiro, deixa eu afirmar. O que você vai fazer? Vai mexer um pouco com as mãos, tá? Dentro. Ai, Babi, mas por que é esse seu beró, esse alguidar de barro? É porque tem gente que vai querer deixar o Exu dentro dele. Eu vou explicar depois, tá? E a preferência de Exu é sempre o elemento terra. Mas se você não tem o alguidar em casa, se você não tem o beró, você tá duro pra comprar um, né? O meu conselho é que você faça isso numa bacia de ágata ou numa vasilha, que essa água não saia. Tá? Você vai... Eu amassei um pouquinho aqui, né? Como a erva aqui tá seca, ela não vai oferecer muito, né? Mas pelo menos é alguma coisa pra gente usar aqui. Lembrando que você pode selecionar outras ervas de Exu. Você não é obrigado a usar as ervas que eu tô colocando aqui, tá bom? Você pode aí, ah, eu sei que erva tal é de Exu. Perguntei ao meu pai de santo que a erva tal, se ela é de Exu, ele autorizou usar pras coisas de Exu. Então usa, tá bom? Aí você vai pegar... Isso aqui dentro é água, tá? Você vai pegar um pouco de cachaça e vai misturar. Tá bom? A cachaça também é um elemento volátil que vai despertar a energia de Exu. E você vai começar a banhar esse Exu nessas ervas e nesse preparo que nós fizemos. Sempre saudando Exu. Deixa eu botar aí de frente pra mim. Claro, Exu. Exu, Amonjubá. Salve o seu axé. Salve suas forças. Que Exu, guardião, proteja o meu trabalho. Vai fazendo pedidos que Exu, Exu, o Exu que você escolheu, né, pra consagrar. Ainda mais se você não tem o nome, né, que é Exu, guardião mesmo. Mas, por exemplo, ah, é Tranca Rua. Estou consagrando essa imagem no axé, aqui no caso é guardião. Estou consagrando essa imagem do axé, no axé do Exu, guardião. Pedindo pra que ele proteja o meu trabalho, pra que ele traga boas vibrações, traga bons clientes, me proteja de demanda, magia espiritual e obsessores. Que a espiritualidade de Exu, guardião, me proteja hoje e sempre. Faça os seus pedidos. Aqui, a função que o Exu delega é a função, né, que você vai se apegar, tá? É assim que você vai fazer. Beleza, tá? O fumo não precisa utilizar, né, não é obrigatório, mas quem tiver, o que você vai fazer? Você vai acender, ó. Essa imagem está consagrada no axé, deixa o guardião a partir de agora. Ele vai guardar, proteger, trazer prosperidade pro meu trabalho, pra minha vida e pra minha família. Assim seja, assim será. Salve o axé, salve as forças de Exu. Assim seja, assim será. Salve as forças da falange de Exu na Umbanda. Salve o seu axé, Exu. Feito isso, né, eu esqueci de falar um detalhe importante. É sempre bom fazer essas consagrações à noite. Então, você espera ficar de noite pra você fazer. Não tem um dia específico, entendeu? Desde que seja de noite, tá bom? Então, aí o que você vai fazer? Que é Umbanda, né? O que você vai fazer? Você vai virar, né? Virar não, desculpa, gente. Tô vendo pra vocês verem. Então, você terminou. Aí você vai... O que vai acontecer com essa água? O óperol, ele vai... O algidá, ele é o algidá da mercadoria de Umbanda, né? Eu confundo muito com o candomblé. O algidá, ele vai chupar. A função do algidá é essa, né? E você também consagra ele junto com a vibração desse Exu. Entendeu? Quando chupar essa água, você recolhe os restinhos de erva. Você pode deixar o Exu dentro. Tem muita gente, né, que deixa o Exu dentro do algidá. Porque, com o tempo, vai colocando presentes ali. Rusqueiro, dados, baralho, né? Punhal. Vai presenteando o Exu. Então, vai arrumando. Fica bonitinho. Mas, se você quiser tirar o Exu daqui. Colocar ele no seu altar de Exu. Você também pode. Na sua casinha de Exu. Na sua tronqueira. Entendeu? Por que a galera deixa o Exu dentro do algidá? Porque ela vai montando ali um ponto de força pra esse Exu. Tá bom? Então, isso também, gente. É preferencial de vocês. Tá? Você que decide se você vai deixar ou não. E se você vai colocar em outro lugar ou não. Tá bom? Aqui eu vou tirar ele. Porque ele vai ficar na minha mesa de atendimento. Né? Só um exemplo pra vocês poderem entender. Eu acho que eu já expliquei tudo. Né? Acendi uma luz na tua vida, na tua cabeça. Tá? Se vocês tiverem dúvida, é só deixar. Né? Como eu recebo bastante comentário. Eu espero ajudar vocês da melhor forma possível. Tá? O que importa é fazer de coração. E o que importa também é não fazer maluquice. Não fazendo maluquice, fazendo de coração, a tendência a dar certo é super alta. Tá? Boa sorte com a sua consagração. Lembrando que pode ser qualquer dia, desde que seja à noite. Porque à noite é um horário que Exu fica mais intenso. Tá? No mundo. Tá bom, gente? Gente, gratidão, muito axé. Deixa o seu like e compartilha também com quem precisa desse fundamento. Precisa aprender esse fundamento. Tá bom? Boa sorte aí com as suas consagrações e sua espiritualidade. Com força, tá? Gratidão aí a todos. Obrigada pela atenção. E até o nosso próximo vídeo. E aí E aí